Pai Mestre, quais são exatamente, exatamente, a, assim, a gente pode dizer assim, as leis, as principais leis para o concurso público desse da CIMED? Pega agora um lápis, uma caneta, senta no local tranquilo, coloca os glúteos no banco e vem comigo. Vê o seguinte, gente, sobre leis, obrigatoriamente você vai ter que estudar a Constituição Federal, tá? Em concurso da CIMED, inclusive, pediu o artigo 5º, mas eu já te digo, Constituição Federal, artigo 205 a 214, isso cai muito. Certo. Sai da Constituição Federal, vai para a IDB. A IDB é a Lei 9394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes da Educação Nacional, vai ter aí lá, meu amigo, três, quatro, cinco questões só de a IDB. Certo. Com toda a certeza que a Universo vai cair a IDB. Outra lei que você já tem que estar se familiarizando, tem que estar estudando, tem que estar vindo aqui com as nossas lives que a gente vai fazer. A LDB é toda, né? É o carro-chefe. Tem que ser toda ela, não tem jeito, né? Exatamente. Você não descarta nada. Tem tópicos principais, como eu disse agora, artigo 12 e 13, os primeiros artigos também, tem lá sobre as regras de educação básica que são importantes, mas você não descarta nada. É, mas aí é complicado. Eu ia falar, talvez não entre muita parte de educação superior. Se você vai fazer para educação infantil, pouco provável que caia. Mas também não é impossível de... A IBFC, ela fez uma prova de primeiro ou quinto ano e ela cobrou uma questão de nível superior. Maldade. Maldade. Maldade, quem fez isso não vai para o céu, eu tenho certeza que não vai. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Sim, sim. Agora, mais provável, maior probabilidade é que logicamente está nesses tópicos que a gente menciona com você. Existe a fora da curva, mas é pouco provável. É claro, também vamos estar preparando para isso. Então, eu falei, Constituição Federal, falei a IDB, tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. O ECA, que é a Lei 8069 de 90, é uma lei que vai dizer tudo o que a sociedade brasileira precisa saber sobre a criança e o adolescente. Ou seja, a educação também está lá. Sim. Ela fala sobre a prevenção especial, que a criança e o adolescente não podem se envolver com bebida, com nada. Ela dizia que criança e o adolescente podem viajar sozinho. É o ECA que vai dizer. A convivência familiar, como é que eu posso bater no meu filho, a chamada palmadinha? Lei da palmadinha. Existe uma lei da palmadinha que está no ECA, chamada de lei Menino Bernardo, por causa do Menino Bernardo, que vai dizer que não pode. Então, ver, o ECA é tudo que a gente precisa saber sobre criança e adolescente. ECA é tudo que a gente precisa saber sobre criança e adolescente.